E agora o Red Vest sobreviveu até ao fim. Tá difícil, tá difícil. Oh não! Olha, queres ver o gajo a fazer o Red? Obrigado! O Red Vest sobreviveu ainda, caralho! What the hell? Man, que chiiiit! O gajo que foi a casa do Red Vest sobreviveu E ainda fez a casa dos outros. Eu faço mais por vocês, sem mãos, a cagar, por vocês aqui a tentar.